e aí galera pra mais um vídeo beleza só o cristo manuel eu tô aqui com o magnator olha ele tá dando é o escape mesmo pra tu ver que eu já tenho sua evolução olha aqui ele o magnator ele corre hein tá correndo é bicho é só tá correndo mesmo então galera eu vou mostrar meus pokémons pra vocês na parte 5 só que é o base 9 que eu tenho olha aí vou mostrar o septal eu peguei esse septal muito forte é o mesmo septal que eu já mostrei mas só que é o diferente ele é menino mas o menino é conceito ele é planta e o ataque dele é cortador de fúria carro de dragão estranho isso né eita lasqueira tem o jota aqui mano eita bichita agora vou me lascar mesmo que sério é isso véi o jota aqui tá lasqueira galera cê é louco bicho o jota aqui galera olha aí ele é menino elétrico troca de elétrica e trovão que que é isso véi cê é louco hein o jota aqui é mesmo o jota é bem fácil de pegar porque ele tá amarelo mas mas porque mas pouco flaren é muito difícil de pegar tipo ele é fogo porque mão de fogo não pode ser pego para o pokémon não tem uns que pode né tem uns que pode agora meus índices que eu vou mostrar olha aí galera galera já era agora só na próxima que se eu enfrentar no ginásio eu ganho um fudor de frango eu ganho mais eu tinha 6 né só que eu gastei por causa que eu peguei uns pokémon forte e vou mostrar só alguns novos olha tem um maracos olha é o mesmo só que eu vou mostrar com a vida forte olha que vida forte hein é menino planta projeto de semente ar dos ares e eu vou falar nele eu vou mostrar o leidiba eu acho que eu já mostrei antes olha ele é optale ele é normal menino ele é menino elétrico normal trovada de choques ataque parabólico tem um porigão só que o outro normal carga de raio hiper raio tem mais um eletrode troca eléctrica hiper raio eu peguei ele hoje também outro magramite assim vou mostrar ele o leidia ele tá aqui ó o leidia o leidia é fraco mesmo ele é menino inseto voador picadas dos ares e foi pegando a minha data de início olha aí ele é optale de novo como você sabe galera que eu tenho que pegar vários pokémons usando fruta de caixi o leidia ele é optale fica quieta sua bagaceira bagaceira é mesmo bagaceira para ela aprender e ela é um pokémon difícil de pegar hein mesma coisa com o jota não com o jota é fácil usar uma outra bola com uma outra bola com uma flor de frango vai ficar ele ficando amarelo e significa que fica bem fácil de pegar bem fácil mesmo consegue tá aí se for qualquer um com vapor vai ser bem difícil pegar né voltobi tem septai que eu já mostrei também já mostrei ó eu só vou mostrar como sempre nos vídeos eu só mostro alguns nós ó vigoroso eu também tem um é é ele é menino normal os ataques dele são contra atacar tremor vou testar ele depois desse vídeo testar ele contra a linda candela tem o gaminhão mas é uma má bosta deixa eu ver esse cara de fora eita não é muito forte eu tinha um o galera eu já tinha um shiny do casfor o cara foi olhando que ele era roxo outro porygon pelo amor de deus velho eita bexiga agora que é o mais forte vou pegar ele com a grande bola acertei na cabeça dele na direita da cabeça dele e agora os porygon vão aparecer de novo votou agora que está de volta a dominação dos porygon que outro já teve a dominação do dos plus que eu já mostrei no vídeo anterior também então vamos lá oh meu deus ou votou sai daqui bota sei lá o porygon de novo pra pegar que nem o jotion você é louco velho jotion aqui pelo amor de deus galvantula galvantula quer dizer menino inseto elétrico os ataques dele os ataques do galvantula é contador de fúria bola é de energia não há ninguém no incenso que apareceu no incenso que coisa estranha velho coisa tão boa o jotion apareceu agora agora ele está na frente da vida do elec tivri tem um vou ver se tem alguns reds para mostrar para vocês cadê tem o ipb eu acho que vou mostrar ele só que a gavida forte menino é menina planta venenoso projeto de semente e pombo de sementes e o victory bell vou mostrar o elec tivri sai daqui velho tem um bonita só que é um bem forte tem dois cubos quentes e um bonita um forte como é um é um é pira forte aí 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 o red eu acho que vou mostrar também menino normal desmantelar cavar não vou botar um novo ataque não que eu não gosto eu tenho um poligon desses aí o meu favorito tem dois novos poligon agora aí eu acho que não tem nada para mostrar é olha o vento que ele deu aqui ele é menino planta venenoso também folhas folha navalha tornado de folhas só se vê um monte de folhas voando novos vem aí sim vou mostrar na loja vou mostrar na loja novos novas coisas ok ó olha os que chegaram modulo atrair magnético modulo atrair musgoso modulo atrair glacial modulo atrair chuvoso eu sou não deixa eu não deixa eu meu sonho é ter um modo atrair magnético caso aqui eu tenho que caso aqui eu tenho que usar ele para novos opa opa ah velho agora tem um estilo do nada vou botar ele olha eu vou botar aqui ó tem que ter um modo atrair magnético magnético pra conseguir o livro nos espaços nos espaços quer dizer é agora eu vou falar dele né gente é menino peder pássica explosão de rocha pega no dia 10 bem agora eu voltei voltei para ter impulsões aqui eu também ganhei o máximo reviver ganhei uns vídeos só que eu gastei 2 é a minha irmã aqui o pedro sulado o pedro sulado o pedro é então foi isso galera se vocês gostaram desse vídeo deixa o gostei se inscreve no canal comenta comenta aí como foi que eu peguei o jogo foi uma captura bem fácil né e até o próximo vídeo tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau